Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito de dois reforços que devem chegar no Cruzeiro, ainda antes de começar a Série B Muito por conta de que tem algumas posições que o Cruzeiro já estava buscando jogadores E ainda mais agora com a indefinição do Maicon, com a saída do Thiago, possivelmente deve chegar mais alguns reforços Eu quero começar falando primeiramente a respeito de zagueiros, onde a situação do Maicon está bem definida Eu diria que hoje tem mais chances de deixar o Cruzeiro do que provavelmente dele seguir por aqui E se o Maicon sair, eu vejo que tem grandes chances do Cruzeiro buscar mais um zagueiro no mercado Quem sabe assim, o Cruzeiro mantém o Eduardo Broch, aí já ficaria Eduardo Broch, Sidney, o Matheus Silva e também o Oliveira Então já seria quatro opções, mas será que todos eles dariam conta do recado? Será que saindo o Maicon, o Ronaldo e a sua comissão iria atrás de outro jogador para chegar para seu titular? Enfim, mesmo não considerando que o Cruzeiro contrate um novo zagueiro, ainda tem outras duas posições que é certo que a Raposa vai ao mercado para buscar um jogador Outro é o principal, um ponta, que o Cruzeiro já está procurando desde quando começou o estadual Deve chegar pelo menos mais um ponta de velocidade O Ronaldo já confirmou isso, é um dos principais reforços para esse ano Deve ser um ponta, além disso, para substituir agora o Thiago O Thiago vai ser negociado com o Ludo Goretz da Bulgária, um valor próximo de 3 milhões e 800 mil reais Mas agora o Cruzeiro só tem o Edu Antes de começar a temporada com o Edu, o Thiago e o Marcelo Moreno agora só com o Edu Não tem nenhuma outra opção, por exemplo, para banco de reservas ou algo nesse sentido Então justamente por conta disso, eu acho que deve sim ter pelo menos mais um jogador contratado Que agora eu vou falar quem pode ser, ao menos na minha opinião Então se você for considerar um ponta e mais um atacante Que é certo que o Cruzeiro vai ao mercado para contratar, já são dois reforços Fora ainda, igual eu falei para vocês, se o Maicon sair, o Eduardo Broc não renovar O Cruzeiro deve ir no mercado no mínimo para buscar mais um zagueiro Pelo menos assim, antes de começar a Série B Deve ter alguns reforços ainda que vão chegar Principalmente depois da avaliação da direção do Ronaldo, do Paulo Bessolami E dar uma analisada depois do estadual Como que está o time do Cruzeiro e quais posições ainda está bem carente Eu acho que pelo menos mais um ponto aí é quase certo que o Cruzeiro vai ter E agora um centroavante